Eu queria colocar o seguinte, primeiro que para mim o mais importante e que é o moralizador, eu acho que é a iniciativa mais moralizadora que a gente podia colocar nessa reforma política, é o valor nominal. Estamos juntos. 10 milhões. Para mim, 1 ou 2%, eu acho que a gente pode, e eu posso até concordar com o vosso sincero. O problema é que tenha um teto de 10 milhões. Por que, senadora Mara? Uma empresa que fatura 100 bilhões, se ela tem o seu limite em 2%, por exemplo, ela pode doar uma campanha 2 bilhões de reais. O poder dessa empresa, ou no parlamento, ou junto ao governador financiado, ou junto ao presidente financiado, vai ser gigantesco. E já dizia Paulo Roberto da Costa que esse dinheiro não era uma doação, era uma troca. Ninguém, e eu sou empresário, ninguém doa acima de determinados valores, valores significativos, sem que isso represente algum acordo ou alguma coisa que possa vir a se tornar ilícito. Então, o negócio, isso é claro, toda a origem das famosas, o petrolão de hoje, por exemplo, tem a ver, e nós sabemos disso, eu não vou citar nenhuma, mas todos aqui sabem que as doações são feitas por grandes empreiteiras, para governadores, para presidentes, etc. que dão doações gigantescas, que a maioria, e no Brasil, você tem 500 mil empresas, e não só 6 ou 7 empreiteiros, ou 1 ou 2, que podem fazer doação. Mas quem financia as campanhas no Brasil, são essas empresas que dão milhões. Não importa, eu, por exemplo, o candidato X, candidato a deputado federal, por exemplo, se ele recebeu para a sua campanha um financiamento de 10 milhões, não importa se foi de uma empresa grande ou de uma empresa pequena, evidentemente, esse deputado federal está comprometido com essa empresa. Se ele, no entanto, recebe 10 milhões de doação, dividido em várias empresas, a diluição que existe aí não o força a estar comprometido com mais gente. Tem? Como é? Não, Doutor, dependendo do político, ele pode não estar comprometido com ninguém, pode estar comprometido com um só, pode estar comprometido com mais gente. Ele vai ter que só passar o chapéu a mais pessoas. Pois, então, depende da índole do parlamentar. Depende, não. Promisso de muitos era. No senador Romero, não depende da índole do parlamentar. Eu conheço muito o parlamentar de boa índole, que recebeu muito, e por questão até dessa sua boa índole, de gratidão, quer retribuir. A boa índole, às vezes, torna-se até problema. Nós conhecemos bem o assunto. E para concluir, me permita aí para o Arrimar. Em primeiro lugar, cumprimentar a inspiração do senador Tassi Reisá. Ele interpreta o que eu penso e eu espero que os colegas aqui interpretem da mesma maneira. Até porque não é desconhecido de ninguém aqui que tem uma grande empresa brasileira que colocou 70 deputados federais aqui dentro do parlamento. Então, nós não podemos permitir que continue isso. Por isso, nós temos que limitar. E desejamos que os nossos pares aqui votem pelo limite dos 10 milhões no máximo. Obrigado, senador Lazier. Isso que ele acabou de dizer. Uma empresa só tem uma força econômica gigantesca em cima de 50 deputados? Isso absolutamente é inadmissível. E é o que a opinião pública reclama. Nós simplesmente ignorarmos esse fato que doações gigantescas são imorais, absolutamente imorais, não tem a ver com a ética que nós pregamos e queremos representar, é desconhecer qualquer sentimento que há na opinião pública brasileira. Eu defendo isso e vou defender com toda a veemência até onde eu puder. Porque eu acho que se nós não mexermos nisso, nós não mexermos na questão do, pelo menos, do limite, do limite nominal de doação de campanha, nós não estaremos mexendo em absolutamente nada no que tange a financiamento público de campanha. Obrigado.